Antes que este amor venha e te mate, eu estou batendo ele dentro de você. Só quem vai ganhar, escuta a vida em ti, escuta a vida em ti, nas casas do seu amor. Chuta a vida em ti, escuta a vida em ti, nas casas do seu amor. Vamos ter essa mão aqui. Eu vou chamar essa mão aqui, abre a mão, abre a mão, abre a mão aqui. E você enchendo a vontade pra cá. Olha que coisa tremenda. Você quer de velho, filho? É. Faça assim. O mesmo anjo que tocou no seio desta irmã. Ele passa a mão na cabeça deste moço. E quando ele passa a mão na cabeça deste moço, a mão que toca na cabeça dele, é a mesma mão que passa em uma coroa de flores. E a mão que passa em uma coroa de flores, arranca o nome, o nome que arranca. Ele passa a mão na cabeça. E eu vou chamar a mão na cabeça. E eu vou chamar a mão na cabeça. Eu vou chamar a mão na cabeça. Ellen beat definition share de вже que conservatives todos os felizes em uma coroa. E sido formato com ação. Se você é memória, eu vou protetizar Estou sentindo o Deus aqui Estou sentindo o Deus aqui Eu acabei de cantar Eu acabei de cantar Eu não en раньше de você Não ou nem motionara Não votes nem muitos Eu acabei de cantar Nós estamos agora Eu sou um campeão Eu acabei de cantar Eu acabei de cantar Eu acabei de cantar E se roda em ti Nas alças do seu amor Jogou a sua ajuda, ajuda, ajuda Mande pra mim, amigo Ei! Psss! Vou tudo querer pra mim quando eu não queria Oh! Quem é Migueles? Você é Migueles? Eu sou profeta Já me viu aonde, Migueles? Nunca me viu? Mas quem me trouxe aqui te conhece O Senhor disse também, Satanás colocou o prazo de validade da tua vida Satanás te envolveu em situações Que desejo não vai viver amanhã pra contar história Mas enquanto Láser estava preparado Havia alguém de joelho na patrulhada Dizendo que Cáia! É tudo! De cabeça!